Vai ser aberto um inquérito interno para apurar as responsabilidades pelo mau funcionamento da plataforma Sítios. A garantia foi dada esta segunda-feira pela Ministra da Justiça, à margem de uma conferência sobre os direitos da criança que decorreu em Lisboa. Paula Teixeira da Cruz aguarda apenas o relatório sobre os problemas da plataforma informática para abrir o inquérito. Vamos averiguar o que é que se passou e cá estaremos todos para extrair as necessárias conclusões. Vai decorrer o inquérito interno assim que nos for entregue o relatório. Não é meu timbre fazer rolar cabeças para politicamente me justificar. Paula Teixeira da Cruz afastou qualquer hipótese de se demitir do cargo de Ministra da Justiça, pelo menos até a plataforma Sítios estar totalmente operacional. Depois de todas as reformas que foram feitas no Ministério da Justiça, eu não ignoro que qualquer pretexto seria bom para essa demissão. Para mim seria até, do ponto de vista pessoal, muito confortável. Agora, eu não faço as coisas antes de as deixar resolvidas. E voltou a separar a reforma do mapa judiciário da plataforma Sítios. Para a Ministra da Justiça, o que está em causa é um erro informático e não a reestruturação dos tribunais. A reforma não tem nada a ver com a plataforma. Se o seu computador avaliar, e aqui estamos a falar de uma plataforma tecnológica, é uma escala muito maior. A reforma faz até independentemente da plataforma. A plataforma é um meio. O bloqueio dos sítios no arranque de novo mapa judiciário, a 1 de setembro, tem gerado caos nos tribunais de todo o país, onde se acumulam milhares de processos em papel, enquanto outros desapareceram do sistema informático. Para além das críticas de magistrados, advogados e funcionários judiciais, os partidos da oposição já pediram a demissão da Ministra da Justiça.